Loco abriu de cabeça, responde, o Botafogo tá recuado, de Fagner a cabeçada, vem na esquerda Márcio Azevedo, Michael Swell, disparou, antecipou-se Fagner, bota pelo lado, Márcio Swell bateu na lateral com pressa, entrou o Márcio Azevedo na hora, cruzou o Loco abriu, vai marcar, atirou e entrou... Botafogo, gol, gol do Botafogo, Loco Abreu, que pressinha pra bater o lateral e funcionou com Márcio Azevedo entrando pela esquerda, cruzando, Loco Abreu sozinho, botou no barbante, 3, 3 minutos de jogo, o Fogão tá na frente, Loco Abreu, Loco Abreu, camisa 13, agora, Botafogo, 1, quase com 0, valeu! A falta aqui vai ser cobrada pelo Botafogo, ganhando por 1 a 0, Loco Abreu, camisa 13, aos 3 minutos de jogo, vai bater, Andrezinho Elfson, vamos até 46, um minutinho, um minutinho, bandeira tá lá, posicionado, bateu em centro, cabeçada para Loco Abreu, escorou, entro! Botafogo, gol do Botafogo, Loco Abreu, e dá loucura, galera do Fogão aqui no Engenhão! Na falta cobrada, Fábio Ferreira, fez o peão de cabeça, Loco Abreu, escorou no fundo do barbante, 45, 45, o Fogão tá demais, tá demais, tá demais, agora, Botafogo 2, Pasco 0! E a arrancada do Maicon Suel, apontou, atirou, entrou! Botafogo, olha lá! Botafogo, o Botafogo, o Botafogo, o Botafogo! Maicon Suel, depois do cartão do Juninho, a falta foi cobrada com rapidez, arrancada, Maicon Suel entrou na área, ajeitou-se todo na frente do Fernando Pras, e botou no fundo do barbante, 9, 9 minutos do segundo tempo! Maicon Suel, nas costas dos laterais do Vasco, do Fagner, ele marca, agora, Fogão 3, Vasco 0, qual é, qual é, qual é? A jogada é na direita, tentando, cruzamento, foi do Alain, cabeçada, foi dada na área, completou a zaga, era o Herreira, recuado, brigou pela bola, Carlos Alberto, tabelou para uma cara, atirou, entrou! Gol! Vasco! Óbito! E segue o futebol! Do Machu na gama! Carlos Alberto aos 35 do segundo tempo, numa tabelinha, numa tabelinha com o Diego Souza, a bola é fulminada, no fundo do barbante, Carlos Alberto diminui agora, bota 3, Vasco 1!